Maravilhoso é Maravilhoso é poder-te adorar Maravilhoso é tocar nas tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Quão formoso és, rei do universo Tua glória enche a terra e enche os céus Tua glória enche a terra Tua glória enche os céus Tua glória enche minha vida, Senhor Maravilhoso é estar em tua presença Maravilhoso é poder-te adorar Maravilhoso é tocar nas tuas vestes Maravilhoso é te contemplar, Senhor Maravilhoso é estar em tua presença Maravilhoso é poder-te adorar Maravilhoso é poder-te adorar Contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é Te contemplar, Senhor Maravilhoso é